Com base no índice de preço ao consumidor amplo, a Prefeitura de Palmas realizou a atualização monetária dos tributos municipais, garantindo a correção inflacionária sem o aumento de impostos e taxas. Desde 1º de janeiro, a atualização é de 4,68% sobre a unidade fiscal de Palmas, que passou de R$ 4,20 em 2023 para R$ 4,40 em 2024. Ainda teve atualização sobre os valores da base de cálculo do imposto sobre a transmissão intervivos de bens imóveis e sobre a planta de valores genéricos, que é a base de cálculo para o imposto predial e territorial urbano, chamado de IPTU. A Secretaria Municipal de Finanças de Palmas explica que a atualização monetária, fazendo a correção inflacionária, garante à Prefeitura de Palmas uma saúde financeira, pois as despesas municipais aumentam em razão desta mesma inflação, como, por exemplo, os materiais adquiridos, os serviços contratados e os salários dos servidores públicos. Volto com vocês do estúdio. A Secretaria Municipal de Finanças de Palmas